Pessoal, vamos falar sobre um decreto absurdo do Senado que aprova a falta de medicamentos no Brasil todo, obriga a faltar medicamentos no Brasil todo. Essa notícia foi sugerida pelo Stanley Calderelli, obrigado a quem sugeriu a notícia, e obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo, você já sabe, se gostar do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E vamos em frente. Pois bem, o Senado aprovou agora, na quinta-feira, dia 13, um projeto de lei que suspende o reajuste da tabela de preços de medicamento em 2021 em razão da pandemia. É uma maravilha. Já que tem uma pandemia, não pode aumentar o valor do remédio. Olha que absurdo, que tadinho das pessoas, vão ficar sem remédio, vai ficar mais caro o remédio. É um absurdo. Vamos revogar a lei da gravidade também, né? Afinal, a gente está numa pandemia. Imagina a pessoa cair, tropeçar, cair, quebrar um pé em plena pandemia. Por que os senadores não revogam a lei da gravidade também? Pô, esse é tão melhor, né? É um absurdo as pessoas quebrarem o pé em plena pandemia. Aí fica com essa brincadeira. O pessoal parece, finge que não sabe que isso vai causar falta de medicamento. É óbvio que vai causar falta de medicamento. Porque você está com uma inflação que está com menos solta por aí. Todo mundo está sentindo a inflação. A inflação já deixou há um bom tempo de ser uma brincadeirinha. Esses estímulos todos aí, dinheiro, auxílio emergencial, não sei o que lá. A coisa já virou festa, já está um monte de preço subindo para todo lado. E aí o cara que vende medicamento, ele começa a olhar. Poxa, como é que eu vou fazer para manter o meu preço com esses aumentos todos? Não tem como. O cara vai parar de produzir. No final das contas, a curva da oferta e da demanda é uma lei física. É uma lei como a lei da gravidade. Não tem como você tentar revogar essa lei. O que acontece nesse caso é inevitavelmente a mesma coisa. É falta de produto. Aí qual vai ser o próximo passo? Aí vai seguir os passos da Argentina ao Senado Brasileiro agora. Vai obrigar empresas que produzem medicamentos a trabalhar. É, vai obrigar a empresa. A empresa vai quebrar. O que vai acontecer? Ela está com um balanço negativo, está gerando prejuízo na hora de produzir o remédio. Ela vai quebrar. Pior. Com esse tipo de regra absurda que tem aqui no Brasil, esse tipo de controle de preço de medicamento e coisa e tal, o que acontece é, quem é que é maluco de criar uma empresa nessa área aqui no Brasil? O pessoal vai fugir. Então, esse tipo de coisa é a garantia de você ter falta de medicamento e, mais adiante, preços ainda mais caros. Porque você vai ter menos empresas que suportam esse tipo de loucura que é viver numa economia planificada, que é o que o Senado quer. Ah, mas a gente está numa pandemia e não sei o que lá. É um absurdo subirem os preços e não sei o que lá. Meu amigo, o preço sobe pela oferta e a demanda. Não é absurdo nada. E a oferta e a demanda é justamente o que traz o equilíbrio, o que gera de novo, o incentivo para mais pessoas produzirem aquele produto e aquilo voltar para o nível de equilíbrio. Lembra? É sempre esse. Essa é a beleza do livre mercado que se autorregula. Se você tem uma situação em que o pessoal começa a precisar de mais remédios, o preço do remédio sobe. E o que isso causa? Mais pessoas querendo lucrar em cima disso criam fábricas de remédio, começam a produzir remédio. Rapidamente tem mais gente produzindo remédio no mercado, o preço tende a cair e voltar ao ponto de equilíbrio. Por outro lado, se as pessoas não querem mais remédio, o preço do remédio cai porque a demanda é menor. Com isso, empresas deixam de produzir aquele remédio porque afinal não tem demanda para ele, está dando prejuízo agora naquele valor, elas fecham a empresa. Isso tende a equilibrar, a coisa tende de novo a um ponto de equilíbrio novamente num valor razoável para todo mundo, um valor que permita que aquele produto seja produzido com algum lucro e que também seja comprado dentro das possibilidades da população, dos clientes daquele produto. Quando o governo entra nessa história e inventa essa coisa, ah não, é porque a fábrica está querendo lucrar muito, o farmacêutico está querendo lucrar muito, é, essas pessoas querem lucrar mesmo. A ideia de todo negócio é lucrar. Se a pessoa não vai lucrar nada, ela fica em casa vendo televisão. Existe esse enorme investimento, essa enorme colocação de grana em uma empresa como uma farmácia ou com uma indústria de farmacêutica é justamente porque essas pessoas pretendem lucrar com isso. E o lucro é uma coisa positiva, não é uma coisa negativa. Essa visão de deputado tentando ceder ao populismo, dizer que não, que são malvadões querendo lucrar em cima do povo. É, vai o deputado então produzir medicamento, produz medicamento aí e vende pro povo se você quer. É um absurdo completo esse tipo de coisa. Vai cagalhar totalmente o mercado de remédio, vai piorar a disponibilidade de remédios. E aí que eu digo, esse tipo de medida numa pandemia, isso sim é temerário. Esses senadores deviam ser presos por votar em uma matéria tão temerária, tão comunista como essa. Não, não faz diferença. A única coisa que faz diferença em termos de preço final pro consumidor é justamente você ter um mercado mais aberto. Se os senadores tivessem preocupações em realmente querer que remédios fossem mais baratos, bastaria eles derrubarem barreiras de entrada para empresas aqui no Brasil. Derruba regra trabalhista, derruba regra de licenciamento ambiental, derruba regra de regulamentação de farmacêutica. Derrubando isso, meu amigo, ia surgir um monte de empresa farmacêutica por aí e o preço dos remédios iria cair na boa, facilmente, com muita facilidade. Por que eles não fazem isso? Eles não fazem isso porque, lógico, pra eles, eles só precisam se preocupar nos quatro anos do mandato deles. Quando tiver a próxima eleição, eles se viram lá, o próximo cara que entrar aqui se vira. É realmente muito triste esse tipo de coisa. E o que me deixa mais triste é saber que ainda tem brasileiro que vai falar, ah, mas ter remédio caro em pandemia, não pode, tem que proibir mesmo. Merece viver na merda que vive. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.